Uma beleza de chamar a atenção. Não, filha caçula do seu José, que agora sente como se faltasse um pedaço do coração. Não tem nem como me expressar o que eu estou sentindo dentro de mim. Mas está horrível, o que eu sinto está horrível. Na semana passada, Ingrid saiu de casa para lanchar com o namorado, um homem de 20 anos de idade. Um relacionamento que começou há dois meses. Horas depois, a família dela recebeu a notícia de que a jovem estava morta em um hospital. Nas redes sociais, a causa da morte de Ingrid foi divulgada como sendo um infarto. Mas a família não acredita nessa hipótese. O doutor me chamou com lágrimas nos olhos. Ele falou assim, ó carioca, infelizmente a sua filha chegou aqui em óbito. E então, chegou com o órgão genital sangrando, sangrando. Então, não foi. Aí o pessoal está falando que foi um infarto. E ela chegou com manchas roxas no braço, no pescoço também. E ele falou, não teve como eu fazer nada. Ela já chegou em óbito. Na guia de sepultamento, a causa da morte de Ingrid aparece como morte a esclarecer. Os laudos dos exames feitos pelo IML devem ficar prontos em 20 dias. E podem ajudar a família a entender o que aconteceu. Uma coisa que eu tenho para falar com vocês, que eu tenho certeza que a minha filha saiu mocinha daqui dentro de casa na quarta-feira. Virgem. Não bebia, minha filha não fumava. Minha filha é modelo. Minha filha praticava academia, praticava esporte. A minha filha tem todos os exames aqui. E quando ela foi para a academia, eu levei ela no cardiologista e fiz com ela. Fizemos um check-up. Fez ecocardiograma. Fez tudo isso. Eu tenho conhecimento total. Eu trabalhei 34 anos salvando gente. Eu sou resgatista. Em hipótese alguma, eu ia botar minha filha para fazer uma academia, para fazer esporte, sem fazer um check-up nela. A polícia não fala sobre o caso. No registro de atendimento policial, consta que a vítima e o namorado estavam tendo relações sexuais. E que no ato praticado, a vítima começou a sangrar, desmaiando ao ver o sangue. Em seguida... Transtornado. Falei, o que você fez com a minha filha, cara? Eu tive relação com ela. Aí na hora que eu pulei para cima dele, aí o pessoal veio me segurando e... E aí ele correu. Ele acredita na justiça, sabe que não fez nada de errado, que tudo o que aconteceu foi com consentimento da namorada, que é a Ingrid, e ele está à disposição, tanto da imprensa, se eventualmente do poder judiciário, da polícia, para esclarecer o que de fato aconteceu. Agora, a gente entende e já até nós dizemos a ele que o laudo do IML será crucial para dirimir eventuais dúvidas. Muitas dúvidas, nenhuma resposta e uma grande angústia no peito. É assim que está toda a família. José Valdenir quer que uma investigação criteriosa seja feita para apurar a causa da morte da filha e punir eventuais culpados. Que a autoridade tome providência, né? O pai de Ingrid autorizou a divulgação de imagens da filha. Arrasado com a perda, ele fala sobre a jovem cheia de sonhos. A minha filha tinha um futuro pela frente, minha filha já estava terminando o colégio agora, ia fazer direito. Minha vida acabou, apesar de eu estar com uma certa idade, mas era tudo que eu tinha.